E agora no Jornal da Rede Alespe, a gente conversa com a Fernanda Carbonelli, ela é advogada e assessora jurídica. Ela nos fala sobre o projeto Verde Escola. Boa tarde, Fernanda. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a Rede Alespe contar um pouquinho do que o Instituto Verde Escola vem realizando aqui no município de São Sebastião, mais precisamente na Costa Sul, no bairro da Barra do Saí. As nossas atividades centrais é ofertar no contraturno escolar para crianças e adolescentes um reforço escolar bem qualificado em português, matemática, além de atividades eletivas como robótica, educação ambiental, esportes e outros temas transversais. E a qualificação de jovens e adultos para o mercado de trabalho. O nosso município, ele é um dos que mais sofre com alto grau de vulnerabilidade social na Costa Sul, em razão de assentamentos humanos precários que foram sendo construídos aqui próximos à encosta. E a atuação do Verde Escola, ela abrange desde Boracéia até Maresias, atendendo aí toda a Costa Sul do município, qualificando jovens e adultos para o mercado de trabalho e oferecendo uma educação de qualidade com parceiros educacionais de peso, como a Somos Educação, entre outros. E justamente nessa questão, Fernanda, como é que a ONG, então, Verde Escola, trabalha com as parcerias com as próprias escolas municipais, estaduais e com o poder público? Nós temos uma proximidade enorme com as nossas escolas parceiras, nós temos cerca de cinco escolas com quem nós fazemos parceria e a criança vai para a escola no período de manhã ou à tarde e retorna conosco. E agora, esse ano, a gente fez algo inovador com a pandemia, eu falo que novas ideias surgem. E nós fizemos algo inovador que foi unir o conteúdo escolar da escola e do Verde Escola para que a gente pudesse ter um melhor retorno no meio dessa pandemia. Então, essa parceria com o poder público, com a Prefeitura de São Sebastião e com as escolas, diretores e coordenadores, tem feito a diferença para a gente conseguir vencer esse obstáculo à aprendizagem que a gente vem passando nessa pandemia. E, Fernanda, quantas pessoas vocês atendem hoje, né, entre adultos, jovens e crianças? Nós atendemos hoje 700 crianças de 4 a 14 anos no contraturno escolar, além disso, 180 jovens em parceria com o Centro Paula Souza, com aulas do ETIM, que é o curso técnico do Centro Paula Souza. E também mais de 200 jovens e adultos com cursos de qualificação com SESI, SENAI, entre outros. A gente, esse ano, a gente estava com um atendimento diário de mais de 1.100 pessoas diariamente na nossa unidade, sendo qualificado e tendo uma oportunidade de vida e de um futuro digno. E, justamente, então, com a pandemia, como é que ficou a atuação da ONG, desses alunos, dessas aulas e auxílio? Eu acho que a pandemia, primeiro, nos fez nos aproximar muito da comunidade de uma outra forma. A emergência aqui era, de fato, a insegurança alimentar. Então, o Instituto Verde Escola, desde o início da pandemia, lançou uma campanha muito forte de arrecadação de cestas básicas. E, com isso, a gente conseguiu suprir, até esse mês, mais de 5 mil entregas de cesta básica, não só para famílias de alunos, mas também para pessoas em vulnerabilidade social de toda a Costa Sul de São Sebastião. As nossas atividades, antes presenciais, elas passaram a ser online, por meio de uma plataforma do nosso parceiro Somos, e também por meio de WhatsApp, além da gente ter criado um mutirão pedagógico de acolhimento dessas crianças com dúvidas e um agendamento. Então, obedecendo aí as normas da OMS, os nossos educadores atendem essas crianças com dúvidas, esses materiais impressos que são entregues, para poder tirar dúvida e também fazer um acolhimento emocional. Se a criança está ali passando alguma necessidade, a gente já faz o encaminhamento para o nosso setor social, psicóloga, assistente social. Se a família também está passando alguma dificuldade, também é uma análise que é feita. Então, acho que nesse momento da pandemia, houve uma extrema aproximação, não só dos alunos, mas sim das famílias, e reconhecendo o quanto ainda a gente tem que lutar por uma educação digna e de qualidade para esses alunos e para esses jovens. E você está falando justamente desse momento de solidariedade, de se olhar para o outro. Nós sempre falamos aqui no Jornal da Rede Alespe que, se uma das coisas que devem ficar nessa pandemia é esse olhar para o outro, de um modo diferente. Você sente isso nesse dia a dia com essas famílias e com essas pessoas aí em situação vulnerável em São Sebastião? A gente sente muito isso sim. Inclusive, uma das coisas que eu destaco aqui é que quando você trata apenas da educação e não da cidadania em si, a gente comete algumas falhas. E quando você incorpora o social, o emocional a esse atendimento humanizado, individualizado, você consegue, por exemplo, dar mais consolo a essas famílias em diversas áreas, não só na insegurança alimentar, quanto a mãe que está passando um momento de desespero, porque tem que trabalhar e essas crianças muitas vezes ficam em casa sozinhas. Então, eu acho que o papel do VertiSchool e o papel das organizações do terceiro setor nesse momento é se unir a esses atendimentos, se unir a essa corrente de solidariedade e a esse despertar, que a gente desperte empresários, empresas, para que nos ajudem na propagação dessa oportunidade de vida a jovens e crianças e tantas aí instituições que fazem um bom trabalho em Brasil afora. E eu agradeço muito a oportunidade de vocês para que a gente possa difundir um pouco do nosso trabalho. Fernanda, a gente que agradece aí a sua participação e os esclarecimentos também para que toda a população conheça também o importante trabalho que vocês fazem. muito obrigada, viu? Eu que agradeço e convido vocês, quem quiser conhecer o Instituto Vertiscola, nosso site é www.vertiscola.org.br, também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Nós lançamos uma campanha de tablets e celulares e contamos com o apoio de todos para que mais jovens e mais crianças possam ter uma oportunidade do futuro digno. Muito obrigada, Reja Lesb. Muito obrigada, Reja Lesb. Muito obrigada.